Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs da fé. Este é o oração final, um convite à oração antes do nosso descanso. Vamos olhar para a figura de São José. Vejam, no presépio, ele está sempre um pouco recuado, quase na sombra, olhando para o menino e amparando. Com sua vigilância amorosa, que figura São José. O Evangelho o define com uma só palavra. Era justo. Vale a pena meditarmos nisso. Nos ajudará a lembrar que, quando a Bíblia diz de alguém que é justo, quer dizer que é bom, que é reto, que está sempre ajustado com Deus. Ou seja, que está em plena sintonia com Deus, com os seus preceitos e os seus pedidos. José, quando percebeu a gravidez de Maria, que era um tremendo mistério entre ela e Deus. E aqui começou a sua reação, que chega a ser comovente. Em nenhum momento, quis pensar mal dela. Nem por um segundo, admitiu a possibilidade de que nela houvesse a menor sombra de pecado ou de traição. Ele a amava, ele a conhecia. Ele captava a pureza santíssima dos olhos, dos gestos, da alma de Maria. E Deus permitiu que ele sofresse. Provavelmente, para que nós víssemos o que é ser justo, o que é ser bom. Porque, não querendo nem por sombra pensar mal, a primeira coisa que lhe veio à cabeça foi proteger Maria, não acusá-la. Nem pensou em se proteger ou defender a si mesmo. Justamente pelo grande amor que tinha à Virgem Maria, para não difamá-la, para não dar nem de leve a impressão de que a acusava. Preferiu ficar pessoalmente mal, passar, se assim o quisessem pensar os outros, por um irresponsável, um covarde, que deixa a noiva grávida e não quer assumir. Dessa maneira, ela ficava inocentada. Sim, ser reto é isso. Fazer o que a consciência indica como o melhor caminho, o mais certo, o mais perfeito aos olhos de Deus. Ainda que esse bom caminho nos traga sacrifícios e prejudique os nossos interesses. Esta é a grande lição que José nos dá. Vamos pedir-lhe que nos ajude a ser justos, a ser retos e a não torcer os caminhos da consciência com os desvios do interesse e da vaidade, que nos ensine também a ser retos nos nossos juízos sobre os outros, a não pensar precipitadamente nem julgar mal, que nos ensine a estar sempre em sintonia com o que Deus quer. Pensemos que, se a partir de hoje, a nossa história se pudesse escrever um pouco mais em harmonia com a vontade de Deus, com o que Ele nos diz no fundo da consciência, teríamos aproveitado muito bem este exemplo de São José. Dos escritos de Natal, do Padre Francisco Faus, meditemos e rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.